Música Olá, você sabia que o brasileiro consome cerca de 12 gramas de sódio por dia, mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde? Pois é, um risco para o surgimento de doenças crônicas como a hipertensão. O Ministério da Saúde e a Indústria fecharam mais um acordo para diminuir o sódio nos alimentos. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com o Eduardo Nilsson, coordenador adjunto da área de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Olá, Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado, Pedro. O sal é realmente o vilão? Sim, o sal e o sódio em geral, porque o sal não é a única fonte de sódio na nossa dieta, mas é a fonte principal. Então, a iniciativa do Ministério é trabalhar na redução de todas as fontes de sódio na dieta dos brasileiros, que inclui o sal de adição nos alimentos, quando se consome, quando se prepara os alimentos, mas também aquele sal, dito sal invisível, que é aquele presente nos alimentos já prontos para o consumo, como os alimentos industrializados, que são objeto da pactuação do Ministério com as indústrias. E além da hipertensão, quais são as outras doenças associadas ao consumo do sódio em excesso? Tem outras doenças. A hipertensão, é claro, é a principal, é a mais conhecida, mas também, independente da hipertensão, o consumo excessivo de sódio está diretamente relacionado também a doenças cardiovasculares, a doenças renais e a outros problemas de saúde. Então, isso impacta muito em termos tanto do adoecimento da população quanto da mortalidade, não só no Brasil e no mundo. Então, por isso, é uma prioridade no Brasil e no mundo. Então, esse trabalho é um trabalho de prevenção? Exatamente. É uma prevenção e proteção da população na medida em que você diminui o acesso a alimentos que tenham teores maiores de sódio e, ao mesmo tempo, educando a população em relação ao uso racional do sal, que é um dos vilões também. Bom, agora é a quarta edição do acordo, né? Entre o Ministério da Saúde e a indústria de alimentos, né? Então, quais são os alimentos agora que entram nessa etapa? Nessa última etapa, nós conseguimos concluir todos os alimentos que foram eleitos como prioritários para a pactuação com a indústria. Foram justamente aqueles alimentos que mais contribuem entre os processados para a ingestão de sódio da população. Por exemplo? Por exemplo, nessa última fase, são os laticínios, incluindo queijos e requeijões, os alimentos carnes, que incluem embutidos, hambúrgueres, empanados, e também sopas prontas para consumo, sopas que são inseridas a água para consumo. Então, se concluem outros que incluem pão, pão francês, macarrão instantâneo, biscoitos, maionese, margarina, uma série de outros, que contemplam esse conjunto maior de alimentos que são fontes de sódio na dieta dos brasileiros. Vai ter mais acordo ou a lista está completa? Os acordos, eles preveem uma redução gradual e sustentável a cada dois anos. Então, o limite de sódio em cada categoria de alimento, ela vai sendo reduzida. E o que nós fazemos ao longo desses dois anos é monitorar e repactuar, no sentido de que até 2020, que é o prazo estipulado pela própria Organização Mundial da Saúde e pelo Brasil, dentro das suas metas, para reduzir desses 12 gramas para os 5 gramas recomendados. Então, gradualmente vão sendo reduzidos e repactuados as metas. Então, se fechou uma primeira rodada, que tem as primeiras metas, mas esse processo vai se seguir ao longo do tempo até em 2020. E quando é que vai dar para perceber alguma mudança aí na saúde dos brasileiros? Nós esperamos logo, porque o caminho é longo, de chegar de 12 a 5 gramas. E os impactos, mesmo com as pequenas reduções de sódio, já são grandes. Então, nós esperamos já ter impactos diretos disso e por meio de outras iniciativas, reduzindo também nos alimentos que são consumidos fora do domicílio, atuando em relação a ações de educação nas escolas e em outros ambientes. e também favorecendo outras ações de proteção contra o consumo excessivo de sal e também de açúcares e gorduras, que são pontos prioritários na agenda. O efeito do excesso de sal, ele é o mesmo em adultos e crianças? Ele é muito próximo. É claro que o efeito cumulativo no adulto, ele se manifesta mais, mas o que se tem observado é que na medida em que crianças, elas têm uma ingestão, um limite de ingestão muito menor do que o dos adultos, é que é proporcional à sua própria ingestão calórica. Então, ele exposto a um ambiente que tem o alimento com muito sódio, ele pode, inclusive, desenvolver prematuramente problemas, doenças crônicas, que são mais comuns até adultos. Então, é uma forma de proteção, inclusive, que cada vez mais as crianças e adolescentes que têm doenças, eles vão ser adultos muito mais predispostos a terem essas doenças também. Porque começou errado na infância, né? Exatamente. E isso envolve outras ações do próprio Ministério, no sentido de que você tem que formar um hábito alimentar saudável, desde a infância. Isso começa no leitamento, na alimentação complementar, e o ambiente escolar sendo um ambiente também muito importante para se trabalhar essa formação, para que no futuro nós teremos os adolescentes e adultos mais saudáveis. No caso da escola, né? Acabar com o refrigerante no lanche, salgadinho. Isso. O Ministério tem ações, é claro, no nível público, o próprio governo federal tem as normas do próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, Merenda Escolar, que estipula níveis adequados de sódio na dieta das crianças. Mas, sabendo que se tem no nível privado, também existem as cantinas. O Ministério está fazendo atualmente uma cooperação com as escolas particulares, no sentido de desenvolver as cantinas saudáveis. Mas também é importante ressaltar que no nível local, de muitos estados e municípios, também tem legislações próprias que são muito importantes também, que protegem, inclusive proíbem alimentos ricos em sódio, gorduras e açúcar, que é uma forma adicional de proteger a saúde das crianças. Bom, e agora na hora de ir ao supermercado, né? Qual é a dica para o consumidor? É sempre ler o rótulo? Sim, comparar o rótulo entre os alimentos. Porque o que se observa muito, inclusive nesse processo de pactuação, é que dentro de uma mesma categoria, as diferentes marcas também têm diferente perfil, ou seja, têm diferentes teores de sódio. Então, e esse teor varia muito. Logo, o consumidor pode escolher entre aqueles alimentos de uma determinada categoria, entre aqueles que têm o melhor perfil. E atentando também, não olhar somente para o sódio, mas também olhar os outros, porque tem, normalmente os alimentos que são ricos em sódio, mas às vezes são ricos também em açúcares e gorduras. Então, prestar atenção no perfil completo do alimento para escolher aquele que seja mais adequado. Agora, a linguagem é acessível para as pessoas que são leigas, que não são dessa área de nutrição? É fácil uma pessoa leiga ler o rótulo e entender? Sim. Esse é um problema que se vê não só no Brasil, mas no mundo, de uma forma de tornar a rotulagem nutricional mais amigável, mais de fácil interpretação. De toda maneira, o grande avanço no Brasil é que existe a informação, o Brasil foi, inclusive, pioneiro, em ter as informações nutricionais de açúcar, gordura e do próprio sódio, como informações obrigatórias. Isso virou uma referência também em termos do Mercosul, então os países vizinhos nossos também adotam essa postura, e vem sendo discutido em outros países, assim como no Brasil, outras formas que se chamam de informação complementar, que são justamente formas de melhorar essa compreensão, mas não existe nada estabelecido ainda no Brasil. De toda maneira, como existem os níveis, existe essa possibilidade de comparação entre os produtos, pelos próprios níveis, e também olhar, porque ao lado da própria quantidade de sódio, vem a comparação em relação à ingestão diária. Então, sabendo o percentual, você vai poder comparar também aquilo, o que ele pode representar na alimentação do dia, e lembrar também que existe um limite já estabelecido, que numa resolução da Anvisa, que é de 400 miligramas de sódio em 100 gramas de produto, acima disso já seria considerado um alimento rico em sódio. Então, sempre que um alimento estiver acima desse nível, evitar o seu consumo. Agora, Eduardo, a alimentação merece cuidados em casa e fora de casa, e há pessoas que só podem se alimentar em restaurantes, enfim, fora de casa. Nesse caso, qual é a orientação? O que a pessoa deve ficar atenta? Deve ficar atenta ao próprio gosto dos alimentos, servindo o seu prato, digamos, num restaurante que seja self-service, experimentar primeiro o seu alimento antes de adicionar o sal, e buscar evitar mesmo adicionar o sal na medida do possível, porque o paladar para o sal, ele também se adapta gradualmente com o tempo, e a medida consegue, e você consegue reduzir gradualmente isso, sem perceber a mudança no sabor. Então, dependendo do alimento, por exemplo, você consegue reduzir até 20, 25% a quantidade de sal e não perceber a diferença entre o alimento. Então, gradualmente, se consegue reduzir o alimento e passa a substituir o próprio sal por outros temperos, isso no caso de casa, não é no caso da alimentação fora de casa. Então, é sempre buscar aqueles alimentos que se sabe que tem menos sódio, no caso, um alimento que consua, uma preparação que possua, por exemplo, embutidos, outros alimentos, naturalmente, já vai ter o sódio maior, que já vem da sua matéria-prima. Então, evitar em quantidades maiores, vai sempre buscar também, a questão da adição é muito crucial nesse ponto. E, em paralelo, o Ministério também, tendo em vista que esse sal também é invisível, de certa maneira, nós vivemos trabalhando junto com a visa e também com estratégias para que os restaurantes e serviços de alimentação também consigam preparar de uma forma mais saudável as suas preparações, não só em relação ao sódio, mas também, se observa que eles podem ter tendência de uma maior de sódio, açúcar e gordura, então, trabalhar todo esse conjunto para proteger a população e oferecer uma alimentação mais saudável. O maior desafio é a mudança de comportamento? Sim, nós temos que trabalhar em todas as frentes, a educação envolve mudança de comportamento para se consumir menos sal, porque se sabe que em torno de dois terços do sal que nós consumimos em casa, ele vem da adição, seja preparando o alimento, seja adicionando o alimento pronto e um terço que vem dos alimentos processados. Logo, para reduzir o que nós precisamos reduzir na dieta dos brasileiros, nós precisamos trabalhar nos dois lados e a educação é muito importante mesmo para mostrar que existe um nível saudável de sal, porque o sódio é um alimento... Importante para a saúde, né? Sim, e ao mesmo tempo o próprio sal, ele é veículo, inclusive que o sal do Brasil, ele é iodado, então ele protege contra as deficiências de iodo. Então, são duas políticas que precisam estar bem harmonizadas e para isso precisa ter um nível saudável de consumo. O brasileiro consome tanto sal, o excesso de sal, é que agora, em 2013, foi justamente revista a faixa de iodação do sal para baixo na população brasileira devido ao consumo excessivo de sal. Mas, à medida que o sal se reduz, esse nível vai ser ajustado para ter um nível adequado de ingestão de iodo e de sal para a população ser mais saudável. O Brasil, em relação a outros países, qual é a nossa situação? A situação mundial é muito parecida entre os países. Alguns países consomem mais do que o Brasil, outros um pouquinho menos, mas se observa um panorama geral que a maioria das populações do mundo consome excesso de sódio, de sal. Então, a maioria consome, normalmente, mais do que 10 gramas por dia mesmo. Alguns países já avançaram um pouco antes na redução do sódio, mas se vê que não saberia nem nominar países que conseguiram alcançar a meta mundial de 5 gramas, justamente porque nós estamos submetidos a um ambiente que também oferta muito sódio, além dos próprios hábitos das pessoas. Bom, quais são os próximos passos agora do Ministério da Saúde nessa área? Em relação ao sódio, nós buscamos, é claro, reforçar, dar continuidade a esse processo de pactuação, monitoramento e educação da população, e trabalhando também em outros ambientes, levando a redução do sódio a outros programas governamentais também. Nós temos o próprio programa de aquisição de alimentos, que está associado à agricultura familiar. Nós temos o programa de alimentação do trabalhador. Então, tem várias frentes que podem ser trabalhadas também para levar essa redução do sódio mais a outras populações e criar ambientes saudáveis. E é muito importante que, como a alimentação não se trata somente de sódio, a alimentação saudável também vai implicar a redução de açúcares e gorduras. Nós já trabalhamos, nos anos passados, com a indústria na redução das gorduras trans, que foi um grande avanço que o Brasil alcançou, mas também buscando agora a redução do açúcar. Já é uma pactuação existente com a indústria de começar um processo semelhante para reduzir o açúcar nos alimentos processados, que tem uma associação direta com obesidade, que é um problema seríssimo na população, uma vez que metade da população já se encontra com excesso de peso. O Brasil o problema é crescente em adolescentes e também em crianças. Então, expandir essa política e levar a educação, levar alimentos saudáveis e em ambientes saudáveis da população. Está certo, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Bem, outras informações então na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube. Você também pode acompanhar o programa pela Rede Nacional de Rádio, no mesmo sinal da Voz do Brasil, todos os dias, às 2h15 da tarde. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.